recursos. Bom, o que são as tags? Etiquetas de valor-chave anexados aos recursos da AWS. Podem ser definidos também como metadados, que são dados sobre dados, né? E às vezes as tags também podem ser herdadas. Os grupos de recursos, eles facilitam o agrupamento de seus recursos usando as tags atribuídas a eles. Então você pode, digamos, segmentar por departamental, por região e etc. Você pode agrupar esses recursos que compartilham uma ou mais tags e, como exemplo, a gente pode ter grupos de recursos que contém informações como região, nome, ID do empregado, departamento e etc. Informações específicas, né? Para EC2, endereços IP públicos e privados, LB, configurações de porta, RDS, mecanismos de banco de dados e etc. Então vamos lá para uma demonstração. Bom, pessoal, eu estou aqui na minha console da AWS, então para a gente ser bem objetivo, olha, indo aqui em EC2, tá? Então eu não tenho nenhuma instância, mas eu vou vir aqui em snapshots, tá? E eu vou colocar aqui, ó, snapshot tags. Então a grande maioria dos recursos da AWS, numa totalidade, eles possuem a questão de a gente colocar tags. Então aqui, ó, chave e valor. Então eu poderia colocar aqui, ó, criar uma tag, departamento, compras, né? Criar uma outra tag, departamento, vamos lá, centro de custo, então 010, por exemplo, e salvar. Então as tags basicamente têm esta finalidade. Então se eu for aqui também no S3, eu acho que eu tenho alguns buckets aqui nessa conta. Vamos lá, tá abrindo, ok, né? Então tem aqui aula de 2020, não sei, né, pessoal, aonde foi que eu coloquei. Tá aqui, ó, tags, eu não tenho tags aqui nessa, então eu posso colocar aqui name, bucket1, aula 2020, né? Então, ok, ó lá, já tem uma tag. Então, tag é simplesmente isso, é esse etiquetamento, né, essa etiquetação. E grupo de recurso, tá? Eu tenho dois meios aqui, ó, tag editor, aonde eu posso, é, tá fazendo uma busca aqui, ó, por exemplo, vamos ver, buscar todos os recursos. Então ele vai buscar aqui todos os recursos na região US East 1, que é norte da Virgínia. Então, olha só, ele já tá achando alguns recursos que eu tenho aqui, ó, o alarme de CPU de 90%, o alarme de uso da AWS maior que 10 dólares, que é um alarme que eu tenho da minha própria conta de billing, né? Vamos ver o que mais acha, tem algumas imagens, security groups, por enquanto ele não tá achando nada que tem tag. Aqui achou o snapshot que a gente procurou, né? Então aqui, ó, snap, ele vai abrir aqui um outro browser, tá? Que eu cliquei, e tá aqui o recurso e tá aqui as tags, então centro de curso, departamento e nome. Tudo bem? Bom, dito isso, a gente vai aqui pra resource groups e create a group. Então eu vou criar um grupo tag-based, e eu vou, deixa eu ver aqui, esse 2, deixa eu ver se ele tem aqui, ó, opa, opa, snapshot, que é o que eu já tenho. Tag, departamento, olha, ele já achou aqui, ó, compras, né? Então vamos dar um preview aqui, o que ele vai trazer pra mim, então ele já trouxe, olha, tá aqui, ó, esse aqui é o recurso que atende a tag departamento de compras. Então eu vou criar, então, opa, é departamento, peraí, compras. Ah, eu não posso, vou ligar os nomes em ifens, eu esqueci, é ifen, ok? Então, o que que acontece? Quando eu for criando outras snapshots que contenham, né, as tags departamento de compras, automaticamente vai criar nesse grupo. Então é muito útil pra quando a gente for, por exemplo, para o System Manager, que é a ferramenta de gerenciamento de instâncias, pra gente tá, por exemplo, aplicando patches e etc, diretamente pelo grupo de recursos, tá? Então é muito interessante, aqui ó, ele já tá interligado, então é muito interessante que a gente tenha esse mindset, por exemplo, quando a gente for tá gerenciando instâncias. Então, pessoal, pra gente finalizar, né, o que que são as tags? São etiquetas de valor-chave anexados aos recursos da AWS, são metadados, ou seja, dados sobre dados, às vezes as tags podem ser herdadas, e os grupos de recursos facilitam o agrupamento de seus recursos usando as tags atribuídas a eles. Você pode agrupar recursos que compartilham uma ou mais tags.